Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de laranja, ele fica assim denso, parecendo até um brownie, ele é delicioso e vale muito a pena você fazer. E como eu amo chocolate, e eu acho que chocolate tem tudo a ver com laranja, eu vou picar uns pedacinhos e colocar no meio dessa massa para deixá-la mais delícia ainda. E não satisfeito, eu vou fazer uma cobertura de chocolate com laranja para fechar a maravilha desse bolo. Essa receita parece um pouco complicada, mas não é, ela é muito fácil de fazer e vocês vão amar esse bolo. Então chega de ficar falando e vamos começar. Antes de começar a fazer a massa, a gente já vai pré-aquecer o forno a 180 graus, porque aí quando terminar de fazer a nossa massa, o forno já está na temperatura ideal. Aproveita também e já unta a forma com farinha e manteiga. Se você quiser, você pode usar o desmoldante, fica mais fácil para soltar. Então, eu falei que esse bolo é muito fácil de fazer e vocês vão ver. A gente vai começar pegando uma tigela e a gente vai misturar farinha de trigo, fubá, açúcar e fermento em pó. É importante peneirar a farinha de trigo para ajudar a não empelotar a massa. Agora a gente vai pegar uma laranja grande. Eu vou usar a laranja grande com casca e cortar em quatro partes. Eu estou usando a laranja pera e eu escolhi uma que não tinha casca tão grossa, porque como a gente vai usar a casca no bolo, eu não queria que tivesse muito daquela parte branca para poder amargar a nossa receita. Agora a gente pega essa laranja, leva para o litificador, bate junto com óleo, junto com leite condensado e junto com três ovos. É importante bater muito bem para não sobrar o bagaço da laranja no meio da nossa massa. Música 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 Agora a gente pega esse líquido e mistura com os agentes secos lá da tigela. O importante aqui é misturar de leve e só até ficar homogêneo e incorporar tudo. Se você misturar demais, você vai desenvolver o glúten da massa e o bolo não vai crescer no forno. Anota essa dica, hein? Música Agora para finalizar a gente vai picar 100 gramas de chocolate meio amargo, importante ser meio amargo para não ficar muito doce o bolo. Aí a gente pica, mistura na massa e leva a massa para assar por 50 minutos aproximadamente no forno pré-aquecido. Música 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 Deixa eu aproveitar que o bolo está assando para dar uma dica bem valiosa aqui para vocês, que é sempre espere 20 minutos para abrir a porta do forno. Se você abrir a porta do forno antes, o bolo vai murchar, ele não vai crescer e vai dar ruim. Então, sempre espera 20 minutos antes de abrir a porta do forno para a temperatura não cair. Aproveita também que o bolo está assando e já deixa o like aí porque me ajuda muito. E se você estiver gostando dessa receita, aproveita também e compartilha que também ajuda muito aqui o canal. Depois que o seu bolo estiver pronto, você reserva ele e espera ele ficar morno para desenformar. Se você desenformar também com ele quente, é bem capaz que ele rache no meio. Música Música Então, agora é hora de preparar a nossa cobertura. Vocês vão ver que essa cobertura, assim, ela é deliciosa. Vocês vão amar, tenho certeza disso. A mistura do chocolate com a laranja fica muito bom porque eu uso chocolate amargo para não ficar muito doce. E a laranja também traz aquele toque cítrico, né? Um pouquinho de acidez que deixa essa calda não enjoativa. Ela é maravilhosa mesmo. E essa cobertura tem um segredinho que é o cardamomo. O cardamomo traz um sabor todo especial para ela. Se você não conhece, esse aqui que é o cardamomo. Ele tem esse bago e dentro dele tem as sementinhas. Então, a gente precisa tirar as sementinhas aqui de dentro porque a gente só usa as sementes. Então, para começar, a gente pega uma panela, leva para o fogo alto e a gente coloca meia xícara de suco de laranja com as sementes de quatro cardamomos. E a gente deixa isso ferver. Música Quando ferver, a gente desliga o fogo, tampa a panela e a gente deixa ali o cardamomo e a laranja fazendo uma infusão por dez minutos. Nisso, ele vai aromatizar e saborizar bastante a nossa... nosso suco de laranja. Depois que a infusão estiver feita, a gente tira essas sementes porque elas são duras e a gente não vai querer morder elas. E a gente coloca chocolate amargo para derreter aqui junto com o suco de laranja. O próprio calor aqui do suco de laranja já ajuda a derreter o chocolate. Lembrando que tem que ser o amargo porque senão vai ficar muito doce a sua calda. O amargo, ele deixa ela bem equilibrada. Aí depois que o chocolate estiver derretido, a gente coloca meia caixinha de leite condensado e mistura bem. Aí ficou prontinha a nossa cobertura. Música Música É sério, gente. Vocês têm que provar esse bolo. Ele fica maravilhoso. Ele fica macio por dentro, com uma casquinha crocante por fora, um gostinho de laranja, pedaços de chocolate e essa calda de chocolate com laranja e cardamomo que fica perfeita. É uma combinação muito boa, vai surpreender vocês. E vocês têm que tentar fazer esse bolo. Vai por mim, gente. Façam. Vocês vão amar. Música Falei, gente, que o bolo era fácil fazer, né? Não tem segredo. É só acompanhar o passo a passo que não tem erro. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Música